Para você ligado na Globo, estamos em São Paulo, no Morumbi. Você ligado na Globo, vai acompanhar São Paulo contra o Fluminense. O juiz arruma o cromômetro, bola em jogo para você ligado na Globo. Um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos entre esses dois times. Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto e um jogo difícil para os dois. Reinaldo vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. Se manda para o campo de ataque. Calegari. Perdeu a bola. Bola esticada. E acapou com a história do ataque. Olhou para a área. Toque de cabeça. Manda a bola para longe. Benítez. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Chegou perigosamente. Pro gol! Gol do Fluminense! Esse é um dos recursos que ele tem. Meteu um tapa na bola. Cheio de veneno. Manda para o fundo do gol. Logo no começo do jogo, não sofreu a pressão, como é natural, e conseguiu. O árbitro apita o final do primeiro tempo. E a bola está em jogo. Para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Calegari. Calegari. Kaique. Calegari. Calegari. Vai ao ataque. Tem ido pouco. O árbitro deu tiro de meta. Benítez. Mais uma bola esticada. Bola foi boa. Ele dominou. Para dentro da área. Chegou. Cabeçou. Cabeçada para fora. Outra bola lançada. Reinaldo. Reinaldo. E aí na base do lançamento. E aí na base do lançamento. Tem até espaço para cruzar. Bateu. Bateu com perigo. A bola passou. Futebol. A Globo. Aqui é emoção. Demegripe. O vírus do bem contagia. Lua. Bruno Alves. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Agora é hora do segue o jogo. Gustavo Villani chegando aí com a Ana País.